Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer o bolo de cenoura com calda de chocolate da minha mãe. Ele fica com aquela caldinha crocante em cima, deliciosa! Vem comigo ver esse vídeo! Tchau! Uma xícara de chocolate em pó e uma colher de margarina. No liquidificador, coloque as cenouras picadas, os ovos, o óleo e o açúcar e bata bem. Com o liquidificador ligado, acrescente aos poucos a farinha de trigo. Por último, adicione o fermento em pó e ligue na função pulsar por 3 a 4 vezes. Com a forma untada e enfarinhada, coloque toda a massa do seu bolo. Com uma espátula, espalhe a massa do bolo. Coloque para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Para a calda, coloque o leite, o chocolate em pó, o açúcar, a margarina, misture e deixe cozinhar. Agora que o bolo já está assado, jogue a calda sobre o bolo. Se preferir, faça furos em todo o seu bolo. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!